Fala galera, beleza? Aqui é tudo de Demógenes. Pessoal, nesse vídeo de hoje, eu vou narrar aqui um treino entre o mestre Helio Gracie e seu filho, Rickson Gracie. Beleza? Não será certo quando ocorrer esse treino, mas na sequência eu vou narrar, bora lá. Para soltar o treino aí, deixar começar ainda. Um tentando fazer a pegada no outro, esse joguinho de pegada. Lembrando, o mestre Rickson é o da esquerda e o Helio é o senhor da direita aí, ó. Ele está com essa pegada na gola do Rickson. Vou tentar numa queda, o Rickson tenta dar uma fita assim com aquela perna ali, ó, direita. Estão estudando para tentar quedar aí na entrada de guarda, ó. O mestre Helio tenta dar uma queda ali com a perna. Daí poderia ser um Sotogari, né, um Kutigari. Uma queda aí usando a perna, né, da pegada. Mas eu soltou. O Rickson aí também tenta fazer a pegada na mangalha do mestre, ó. Mas quem faz é o Helio. Ele faz a pegada na gola esquerda ali de... na gola direita de Rickson, né. Vou tentar dar um toquinho. É que o mestre Helio está investindo bem nessa... nesse jogo de perna, né, de queda. Rickson também tenta entrar na queda, mas não consegue. Lembrando, galera, o interessante desse vídeo é o respeito, né, do Rickson, pelo pai, né. Helio. Que já era um senhor de idade nessa época. Mas, ó, que estava nativo aí. Ó, voltando para a luta, ó. O Rickson tenta entrar naquela perna ali, ó. Achei na melhor... o melhor jeito, ó. A câmera deu um fogo nos pés dele, ó. Ó. Celo com a base bem firme no chão. Os dois pés fincados no chão, né. Ó. Um tentando achar a melhor pegada. Rickson tenta entrar na perna ali, mas o mestre defende com essa pegada, ó. Na gola ali, independente que ele se aproxime dele. Ó. Os dois bem atentos, ó. Um jogo bem estudado, né. Dos dois. O mestre... o mestre ali com a pegada na... na gola ali, ó. Uma esquerda. Tentando entrar no estrangulamento, ó. O mestre tem que você fazer uma pegada ali na faixa agora, com a mão direita, ó. Tentando entrar numa queda aí, ó. No cuti-gari, uti-gari. Daí ele dá um uti-gari, ó. Com aquela perna, ó. Ele tentou, mas o mestre levantou a perna, ó. Pra que não escutar aquela pegada na faixa ali do mestre... Do mestre Ed. Mas o mestre ele tá firme, ó. Tá numa base firme. O Rickson tenta entrar na perna ali, mas não... Mas desiste, né. Olha aí, trame bom. Consegue quebrar o mestre Ed, ó. O mestre, o mestre ele já caiu... Fazendo guarda, ó. Posicionado na... No caso, o Rickson caiu nos 100kg nele, né. Mas o mestre já caiu... Já caiu pronto. O mestre só consegue montar. Dá transição nos 100kg pra montado, ó. O mestre Ed sempre se protegendo, ó. Com essas pegadas. Bem calmo, né. Já faz isso, mas... Vida toda de luta, né. O cara... O cara já... Já viveu qualquer posição no jiu-jitsu. Ó. O mestre... O mestre Ed tentou sair o quadril pra fugir da... Da montada, mas o jiu-jitsu já fez a transição. Pulando pro outro lado, ó. Ele tá nessa montada técnica, ó. Quer um joelho no chão e um joelho levantado. Já tá tentando, ó. Entrar no estrangulamento. Pegar um braço. Mas o mestre Ed tá bem... Tá bem fechadinho, né. Com essas pegadas assim. Ó. Sempre travando, ó. Isso volta pra montada técnica. Vamos ver o que ele vai fazer aí agora. Ó. Vem que sempre o mestre Ed tentava repor. Repor pra fugir da guarda. Mas o Hickson acompanha e vai ser na montada técnica. Essa montada é muito boa. Dá pra ir pras costas. Dá pra... Tá vendo, ó. O mestre Ed saiu o quadril. Agora o Hickson já caiu na montada e pegou as costas. Ó. Cadê? Bora, Cameraman. Ó. Aí o que aconteceu. Acho que o mestre deve ter empurrado o Hickson e voltado pra guarda dele, né. Vem que agora, ó. O Hickson tá fazendo guarda pro mestre Ed, ó. O mestre Ed já trabalhando aqui pra... Mantendo a perna do Hickson longe, né. Pra daí tentar uma... Uma passagem de guarda. E daí o Hickson pode raspar, pode finalizar. Ó. Pegadazinha na manga ali. Pegada na gola, na manga. O mestre já fez uma base ali. O mestre Hélio, ó. Voltou. Esclimou. Vai passar. Passou... Colocar na minha guarda. Não dá pra ver pela câmera. Deixa eu ver. Aí ele deve estar ou passado ou na minha guarda. Porque a câmera, do jeito que a câmera tá, não dá pra ver direito. Mas acho que ele tá na minha guarda. Aí, ó. O mestre já fez essa... Jogando esse... Esse... Esse braço na cabeça do Hickson pra ele não ver o que ele tá fazendo, ó. Esse é um bizu bem... Meio massa, ó. É, ó. O mestre Hélio tava na minha guarda. E o Hickson conseguiu repor. É que o mestre tenta o estrangulamento agora, ó. A câmera tá muito fechada lá na cabeça da direita, ó. O mestre Hélio tá na minha guarda do Hickson, ó. Agora... Agora passou. Agora passou. Estabilizando 100kg aí o mestre Hélio. O Hickson já, ó. Fechadinho tentando sair levantando a perna. Pra fechar o quadril e repor a guarda, né. Mas o mestre tá bem posicionado, ó. O engraçado é que eles tão treinando num quarto, ó. Deve ser na fazenda do mestre Hélio. Que ele tinha só um espaço lá. Destinado pro jiu-jitsu, né. Tem um tatamizão. Daí a porrada com minha solta. Ele tá marcando com essa mão direita o quadril do Hickson. Olha pra ele não entrar. No quadril. E repor a guarda, né. Ele solta uma abração na cabeça por fora. Pra ter o controle da cabeça do Hickson. A câmera também tá meio tonta aí. Tá vendo? Toda vez o Hickson tentando fechar o quadril pra repor a guarda. Mas o mestre não deixa empurrando com a mão. Vamos ver o que eu vou fazer agora. Lembrando, galera. Esse vídeo eu peguei lá na... Os direitos autorais desse vídeo. Tá na descrição aí do canal que eu peguei esse vídeo, né. Se vocês quiserem ver lá tem outros vídeos também. Tô deixando na descrição aqui. Vão voltando. Vão voltando. O mestre tá quase indo pro Norte Sul ali, ó. Mas montou. Agora conseguiu montar o mestre Hélio. Já tenta estrangular aí, ó. Aquela risadinha marota. Lembrando, pessoal. É um treino pegado, mas tipo... É um pai, né. Um pai e um filho treinando. Então... Sempre tem uma brincadeira. Mas o respeito sempre prevalece, né. Ó. Vão ver que ele tenta estrangular o Hickson ali. Estrangulamentozinho da montada. É uma brincadeira. É uma brincadeira séria, né. Entre pai e filha. Vão ver que o mestre tá tentando ir pro estrangulamento. Mas o Hickson tá defendendo. Então, galera. Foi o vídeo de hoje, ó. Eu trouxe um treino aí do mestre Hélio com o mestre Hickson. Certo. Espero ter gostado. Se querem mais vídeos comentários, deixa aqui na descrição, beleza. Que eu tô lendo. Também não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like e não partilhar. Beleza, galera. E mais uma coisa. Tão os meus patrocinadores que ajudam o canal aqui. Tão na descrição, ó. Beleza? Então, tamo junto. Até a próxima. Osss.